Gente, olha como é que eu tô aqui no Carrefour, olha como que essa peperana tá barata, olha aqui, R$13,90, olha que lindo, gente, olha as jibóias. Gente, comprar planta no Carrefour é muito bom comprar, é muito barato, gente, olha que lindo. Gente, não sei se eu amo peperana, mas você sabe que o canal é a coisa que eu mais tenho é peperana, gente, vou levar aqui umas duas. R$12,99, olha aqui, R$12,99, muito barato, gente, sabe que R$12,99 é planta de sol, né, gente, olha esses orquídeos, gente, como que tá barato, R$29,00, olha aqui. Essa aqui é igual a gente que eu tenho em casa, aqui, porque eu tenho três anos que ela refloresce de novo, olha que linda essa. Vou ver se eu compro uma, vou comprar uma desse aqui, olha que linda essa aqui, R$29,00. Gente, tem muita planta barata aqui, gente, muita planta. Que linda, olha, gente, muita planta. Olha isso aqui, esse aqui iniciou, mano, olha que linda, esse aqui, R$11,99. Olha isso aqui, gente, olha esse arquivo aqui, olha. Também muito lindo, olha. Muito frio, gente. Olha essa peperana, cara, perto, olha isso aqui. Também lindo, olha, com R$16,00. Vou aqui atrás para vocês mostarem o que mais aqui. Olha, a gente contorna o meu pé. Muito barato, gente. Vale a pena ver. O que é que eu comprei de presente? Olha, você compra com a antulizinha, não tá cheio por dia, não. Olha você falando aqui, quanto que tá. Olha aqui, R$7,99. Essa aqui também, olha. Olha o quanto que tá as plantas. Muito barato, gente, as plantas aqui. A venca, olha que linda que tá a venca. Olha essa aqui. Tá, R$12,99. Olha essa aqui que linda. Nossa, tem muita planta barata, gente, muito. Muita mesmo. Vale muito a pena. Olha aqui. Olha que linda. Olha que linda. Muito planta, gente, muito. Olha que linda esse jeito, gente. Olha, vale a pena vim comprar aqui, gente. Vale a pena mesmo. Olha que cheira de adão, que linda. Olha que cheira de adão que eu comprei. R$39,00. Olha, já grandona aqui, olha. Já grande. Grande, olha que linda. Deixa eu olhar aqui. Olha que pimentinha. Pimenta romantel, que linda. R$14,00, olha aqui. R$14,00. Olha isso aqui. Isso aqui é lírio, né, gente? Olha. Flor de lírio, R$10,00. Olha essa que linda. Tá longe de mim. Olha que linda esse aqui. R$17,99. O Antulio, quanto que tá, gente? O Antulio Mirim, cadê aqui? Então, o terceiro que não, cadê? Deixa eu ver aqui. Está aqui na frente o Antulio. Então, o terceiro que não, deixa eu ver aqui. Vou ver se eu tenho aqui também, gente, que eu compro, se eu é R$10,00, fertilizante para eu colocar nas minhas plantas de água. Eu gosto de comprar aqui. Aqui, a peperanha pequenininha também, tá vendo? Zanipuca. Olha Zanipuca em cima. Gente, que delícia que tá aqui. Muito. Vale muito a pena, gente. Olha que lindo esse cristalajadão, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui, R$10,00. Vou mostrar pra vocês o que eu uso. Não tô achando aqui, não. É um líquidozinho que eu uso. Fertilizante R$10,00. Não tô achando aqui, não. Aqui, ó. A terra, olha, também. Pós de coco, olha, R$14,00. Então, gente, esse vai vir o canal pra vocês. Estou aqui do lado, mostrando pra vocês. Como que vale a pena comprar flor, plantas e que não tá rico. Qualquer ferrofo tem, gente. Do barreto, esse aqui de Alcântara. Tem muito, vale muito a pena, gente. É muito barato as plantas. Tá bom, gente?